Olá, boa tarde. O repórter NBR está no ar com as notícias do governo federal. O ministro da Agricultura, Blairo Maggi, voltou de uma viagem a sete países asiáticos. O objetivo da missão oficial foi negociar ampliação e abertura de mercados para o agronegócio brasileiro. E a repórter Luana Karim acompanhou a entrevista coletiva no Ministério da Agricultura e traz para a gente agora as informações. Boa tarde, Luana. Olá, José Luiz. Boa tarde. Boa tarde a todos. O ministro da Agricultura, Blairo Maggi, viajou acompanhado do presidente da Embrapa e de cerca de 40 empresários brasileiros. Segundo o ministro, esses empresários brasileiros encaminharam negócios com outros empresários que giram em torno de 1 bilhão e meio e 2 bilhões de dólares. Entre os resultados da missão, foi acertada com o Vietnã a reabertura de mercado para as carnes suína, bovina e de frango. E também iniciou-se negociações para a venda de laticínios. Com a Malásia, foi dado início as negociações para a exportação de bovinos vivos, carne e material genético também de bovinos. Na Índia, empresários brasileiros negociaram a venda de vários produtos como madeira, couro e pescados. Também foi feito um acordo entre a Embrapa e uma empresa indiana no valor de 100 milhões de reais para o desenvolvimento de pesquisas com leguminosas, como grão de bico e a lentilha. Empresários indianos também anunciaram a construção no Brasil de uma fábrica para síntese de ingredientes ativos de agroquímicos no valor de 1 bilhão de reais em local ainda a ser definido. Na Coreia do Sul, houve a finalização da penúltima fase de habilitação da carne suína de Santa Catarina para exportação. Com os chineses, empresários brasileiros acertaram a venda de diversos produtos como grãos e carnes. E em Mianmar, foi reaberta a licença de importação para produtos agrícolas como carne, frutas e grãos. A Ásia foi escolhida para essa missão por ter 51% da população mundial e ser responsável por 19% do PIB mundial. O ministro da Agricultura, Blário Maggi, colocou como meta que o Brasil, que as exportações de produtos agrícolas brasileiros, cresçam de 6,9% para 10% nos próximos 5 anos. José Luiz. Obrigado pelas informações, Luana. E agora vamos ao vivo também saber as informações do Palácio do Planalto com a repórter Thaisa Dias. Olá, Thaisa. Olá, José Luiz. Hoje o presidente Michel Temer tem reunião com ministros e líderes da base aliada na Câmara dos Deputados. Esse encontro está marcado para as 6 horas da tarde no Palácio da Alvorada. Será a primeira vez que Temer vai usar a residência oficial como presidente da República. Ele quer conversar com os ministros e os líderes sobre projetos importantes para o governo que estão na Câmara dos Deputados, como, por exemplo, a proposta de emenda à Constituição que trata do teto para os gastos públicos. A PEC está em tramitação em uma comissão especial que foi criada para analisar o assunto. Mas antes disso, aqui no Palácio do Planalto, o presidente Temer tem uma agenda cheia. Ele se reuniu pela manhã com o presidente da Petrobras, Pedro Parente, como vocês podem ver aí nas imagens. A reunião acabou agora há pouco. À tarde, ele recebe o secretário do Tesouro dos Estados Unidos, Jacob Liu, e presidentes e diretores executivos de duas montadoras de veículos e de uma multinacional do petróleo. Só aí, então, ele segue para o Palácio da Alvorada para a reunião com os ministros e líderes da Câmara dos Deputados. É com você, José Luiz. Obrigado, Thaisa. Boa tarde para você. Entre as mudanças previstas para o novo ensino médio está uma maior permanência do aluno na sala de aula. É a escola em tempo integral. Hoje, mais de 80% dessas vagas são responsabilidade dos estados. O restante fica por conta do governo federal com o ensino técnico. O Ministério da Educação vai investir nos próximos dois anos R$ 1,5 bilhão para ajudar a ampliar as vagas do ensino médio integral. O governo federal dará suporte aos estados para que a rede de educação integral, principalmente na educação de nível médio, ela possa se ampliar em cerca de 500 mil vagas, novas vagas, o que vai mais do que duplicar o universo total de estudantes atendidos dentro do princípio de escola em tempo integral, fazendo com que a gente possa se aproximar da meta fixada no PNE de 25% das vagas no nível médio serem dentro da lógica de educação integral. Hoje, 27 de setembro, é o Dia Nacional de Doação de Órgãos. O Brasil tem um dos maiores sistemas de transplantes do mundo. Um dos desafios é aumentar o número de doadores. Uma campanha lançada este mês pelo Ministério da Saúde incentiva a população a conversar com a família sobre a doação de órgãos. Há três anos, tarefas como ler e escrever as próprias poesias eram quase impossíveis para a Érica. Mas as dificuldades no dia a dia iam além. A minha visão era quase zero. Eu não tinha praticamente mais visão no olho esquerdo, que foi transplantado. Eu tropeçava na rua, esbarrava nas coisas, quebrava as coisas, me machucava com as coisas. Não tinha muita qualidade de vida, né? A pedagoga foi diagnosticada com ceratocone, uma doença que altera o formato da córnea e que quase tirou a visão do olho esquerdo dela. Mas depois da cirurgia de transplante de córnea, muita coisa mudou. Hoje eu consigo ver, me dar reflexo, né? Eu consigo me situar andando, né? Me localizo melhor. E pra mim tudo isso significa qualidade de vida, né? O Brasil tem hoje um dos maiores sistemas de transplantes do mundo. Só entre janeiro e julho deste ano, o Ministério da Saúde registrou cerca de 12 mil procedimentos no país. E mais de 80% deles são realizados com recursos públicos. O SUS também oferece assistência integral ao paciente transplantado. E nesse Dia Nacional da Doação de Órgãos, a ideia é chamar a atenção sobre o tema e estimular a população a conversar com os familiares sobre a intenção de doar órgãos. Hoje não há mais necessidade de ter a carteira de identidade identificada como doador de órgãos. Basta a família desejar a doação. Nós também estamos enfocando o profissional de saúde para que ele também... Nós temos as comissões dentro de cada hospital para que conversem, né? Que se dialoguem para construirmos mais números de doadores no país. O governo tem tomado medidas para garantir que mais órgãos cheguem aos pacientes. Em junho, o presidente Michel Temer determinou que a Força Aérea Brasileira reservasse aviões para o transporte de órgãos, tecidos e partes do corpo humano em todo o território nacional. De lá para cá, foram 61 órgãos transportados. Para a pedagoga Érica, um ato de compaixão que pode fazer toda a diferença. Eu fui beneficiada pelo ato de generosidade de alguém que eu nem conheço, mas mesmo assim eu agradeço. Eu deixo minha gratidão, minha gratidão a essa pessoa que eu não conheço, essa família, né? Quem tem intenção de ser um doador deve informar a família, que é a responsável por comunicar às autoridades. Podem ser doados córneas, pele, ossos e coração, entre outros órgãos e tecidos. Não podem ser doadoras pessoas com alguns problemas de saúde, como doenças contagiosas. Nós ficamos por aqui. Voltamos a qualquer momento com outras informações ou às 3 da tarde na próxima edição do Repórter NBR. Acompanhe também as novidades em nossas redes sociais. Uma boa tarde para você e continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Tchau. Tchau. Legenda Adriana Zanotto